Olá meus queridos tudo bem com vocês espero que sim estamos aqui nos preparativos desta banquinha Mazinho e eu Olá pessoal Pra quem não conhece é o Mazinho do canal Mazinho Plantas e Cia Tá bom? Então a gente tá aqui tentando terminar né Pra sexta-feira no dia da feira ela já tá prontinha né Não é uma banca assim profissional né A gente tá adaptando aqui É a banca que a gente ganhou e mais uma coberturinha em cima né Tudo muito simples E Mazinho tá terminando ali Vou mostrar pra vocês o que ele fez Assim mais de pertinho Pra vocês entenderem Então ele fez essa parte aqui ó Colocou aqui Aí fez aquela parte ali Tudo muito simples mas que vai ajudar de início né A gente começar e como vai ser a feira vai ser a noite a gente precisa pôr lâmpada lá né Declarear a banca Então a gente precisava pôr uma estruturinha aqui em cima Então não tá terminado ainda Ele ainda tá terminando olha Mas daí eu vou mostrando pra vocês É Aos poucos ainda vai ser limpa né A banca Vou mostrando pra vocês direitinho como que vai ficar Mas de início é mais ou menos isso daqui que vai ficar Né Lá na feira Tudo muito simples Mas vai ajudar demais né No começo Então fica aí comigo pra vocês acompanhar aí o restante Desse vídeo Tá bom A banca na feira Já estamos aqui na feira Com algumas coisinhas Algumas plantinhas que a gente tem Olha Tá vendo Minha carteira não tá aqui Mas eu tô perguntando ali Vim mostrar aqui só um pedacinho pra vocês Olha só As híbridas Aqui tem já algumas maiores Vou filmar rapidinho porque já está escurecendo E aqui acabou cabendo aqui Olha Três caixotes coube aqui nesse espaço Acabou Ficando até melhor Cabendo tudo Aí Pra quem já me acompanha há um tempo aí no canal Sabe que eu faço também Crochê né Aí eu já comecei fazendo algumas poucas coisas Porque o tempo é bem corrido Mas eu vou fazer mais coisas E reservar esse pedaço aqui da banca Pra colocar Crochês E esse restante aqui Vou deixar pros cactos e suculentos Tá vendo Tudo muito humilde Banca pequena Olha Já já vai escurecer a gente Acende a luz Olha Tá chegando as barracas agora E estamos aqui Então gente Deu uma paradinha Porque chegou o cliente na banca Não lembro nem o que eu tava falando Mas é tudo muito simples Que a gente tá começando né Espero que vocês tenham gostado Já já O mazinho chega Ele desceu rapidinho Montou a banca e desceu E já 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 ele tá voltando Que a gente esqueceu O negócio lá em casa Tá vendo Então já já eu volto com vocês Então meus queridos Quase que eu baixo o celular Vou finalizar o vídeo por aqui Com o mazinho plantas de si ali na banca Tá meio vergonhosinho ainda Porque tá assim No meio da rua No meio da feira Mas isso daí Com o tempo passa Tá vendo Já tá escurecendo A feira aqui é a noite Que nem eu falei pra vocês Olha Não sei como que vai tá o áudio Tá vendando bastante Ali tem os pastéis Os comes O cheiro de pastéis Aqui me matando E é assim pessoal Olha Primeiro dia de feira Muitas mudinhas Muitas não marido Vamos falar a verdade Tem boquinha Mas é o início né Que nem eu mostrei pra você Aqui eu vou separar Vou encher de crochê Que eu faço Pra pôr aqui pra vender E eu vou finalizar por aqui Eu e o nosso amigo aqui Do canal Mazinho Plantas de Si É meu esposo Curta, compartilha Isso aí Mazinho Não esqueça de deixar o seu like Pra ajudar no canal No meu e no dele Tá bom pessoal? Eita o vento Tá terrível aqui Beijo no coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau